O Alberto Silva chega agora trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial, porque teve mais a apreensão de drogas, Albert. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência, viu? Pois é, ó, foram 230 quilos de maconha, 19 munições e carregadores. Isso aconteceu na manhã de ontem em Água Clara, viu? Os policiais rodoviários, Ana, eles estavam fiscalizando a BR-262 e abordaram aí um veículo Gol. E durante essa abordagem aí, os policiais verificaram que vários fardos, vários fardos estavam no interior do veículo, estava coberto aí por uma lona. E aí, diante disso, chamou muita atenção aí dos policiais rodoviários federais, a gente tá vendo aí algumas imagens. Olha, após vistoria, a equipe descobriu os tabletes de maconha, duas munições calibre 5.56 e 17 munições calibre 0.40 e 5 carregadores. Aí o policial da Polícia Rodoviária Federal questionou o condutor, né? E aí, pra onde você tá indo com essa droga aí? Ele disse que recebeu esses ilícitos aí no Paraguai, estaria vindo aqui pra Três Lagoas e iria receber aí 15 mil reais aí pelo transporte. Lógico, os veículos, né? E toda a... o veículo e toda essa droga aí foi encaminhado à Polícia Federal aqui de Três Lagoas, né? Foram 230 quilos de maconha, 19 munições, carregadores, tudo isso preso ontem aqui em Água Clara. Volto com você, Ana. Volto com você, Ana. Volto com você, Ana.